Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim pra fazer loucuragem. Eu vou depositar aqui agora no csgo.net, é claro, usando o cupom 1REI, 1REI, que me dá 40% de bônus no depósito e ainda faz eu participar do sorteio mensal de simplesmente 14 skins Tiger Tooth, no valor de 37 mil reais, é isso mesmo. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom 1REI e preencher esse sorteio, 14 vencedores. Cada um vai levar uma Tiger Tooth, mano, tem até Butterfly Tiger Tooth, 37 mil reais. no total, é só depositar usando o cupom 1REI. Obviamente eu não vou participar do meu próprio sorteio, porém, você pode participar. Compra aprovada, perfeito, compra aprovada e o dinheiro já entrou. Eu depositei 300 dólares usando o cupom 1REI, 300, e entrou 420, porque o cupom 1REI me dá 40% de bônus. Então já tem profite só no depósito. Gás, agora é hora da maluquice. Bora lá, gás, 420 dólares, a gente vai vir num aprimoramento e a gente vai tentar levar o quê? Uma Tiger Tooth, velho, pra eu colocar no sorteio pra vocês. SM9 Tiger Tooth, interessantíssima no caso. Vamos uma vez com 13... Nossa, tem Deus. Para. Ah, agora não vai ter que meter o louco. 24. Foi, foi, foi. Graças a Deus. Deixa eu ver o provébile fair disso. Olha, agora os 13% teria pago. Ai, safe, 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 safe. Então, guys, a M9 Tiger Tooth do sorteio de vocês já tá paga. No último suspiro, ganhei. Aqui, ó. No último suspiro, ganhei a M9 Tiger Tooth. Graças a Deus. Usando, é claro, o cupom 1REI. Depositei 300 dólares e vamos ver quanto que vale realmente essa faca aqui na Steam. Vamos esperar ela chegar. Eu vou mostrar, é claro, ela lá dentro do jogo pra vocês também. Ó, guys, a faquinha deu uma bugada. Eu vou pedir ela de novo aqui. Tô solicitando. Ai, tomara que venha. Veio, compra bem-sucedida. Agora vai vir. Vem, Deus. Então, guys, voltou aqui a faquinha. Infelizmente, ela bugou. Mas como eu só tenho interesse nela, eu não vou trocar ela pro outro. Na verdade, eu dei molinho. Tá muito tarde, eu dei uma saída do PC na hora que eu voltei. Eu que dei mole. Não aceitei, tá aqui, ó. Aí, voltou pro site. E não dá pra pegar outra, porque não tem outra no momento. E como eu não quero pegar outra faca, porque essa faca é pro sorteio de vocês, eu vou deixar ela quietinha aqui. Depois eu só solicito e vá. Já era. Mas eu vou mostrar pra vocês como é essa faca dentro do jogo, porque ela vai pra vocês. Ó, é uma faca de R$4.500. Vamos inspecioná-la aqui agora. Tiger Tooth não tem erro, tá ligado? Sempre é muito linda. Tiger Tooth não tem pattern diferenciado, não tem nada do tipo. Ela sempre é perfeita. Essa daqui iria vir com uma coisa diferente. Float 0.008. Que é magnífico, magnífico. 0.008. Se você quiser participar desse sorteio, sgol.net, cupom 1REI. Então, mei, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saulão pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, mei! É a perfeita mulher, de la cabeza a los pies, tu pasas de mim. Porra, mas e se essa Tiger Tooth virar essa Butterfly Tiger Tooth? Seria insana, né? Poderia, poderia, poderia. E veio, caralho! Aí, ó. Cena por crédito. Cena por crédito. Caralho, pra quem achou que nós não ia pegar uma faquinha hoje. Caralho, graças a Deus. Caralho, então 300 virou 1.300 dólares. 1.000 dólares de puro lucro. E chegou, a faquinha chegou. Veio o estático, que papito. Caralho. Vamos ver ela lá dentro do jogo. A faca vale uns 8 mil reais, velho. Olha isso aqui, irmão. Float 0.07, float de Factory New, padrão. Olha isso aqui, velho. Ela veio minimalware, porém float de Factory New. 0.07 tá ali no limite, tá ligado? Caralho, que coisa mais linda, mais cheia. Eres perfecta mulher, de la cabeça a los pies. Tu pasas de mi nivel, tu tienes el piquete. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. Eres perfecta mulher, de la cabeza a los pies. Salud.